Oi gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar algumas dicas para organizar melhor o seu dia usando apenas um caderno. Bom, vou deixar esse arquivo disponível para vocês imprimirem, isso vai facilitar muito para quem tem um tempo mais corrido. Então aqui temos títulos e quatro mini calendários de setembro a dezembro desse ano. E vamos lá começar. Aqui eu já recortei todas as palavras e a primeira dica de organização é você fazer um planejamento do seu dia seguinte. Ao invés de você colocar todos os horários ali, que eu acho que fica mais complicado, né? A gente não consegue direito seguir. Você pode dividir o seu dia em três etapas, manhã, tarde e noite. Então para cada um eu fiz ali um desenhinho só para decorar e embaixo de cada item eu fiz cinco quadradinhos de check. E só para dar um toque final eu fiz esses detalhezinhos do lado do título e isso é super opcional, tá bom? E já está pronto o seu planejamento diário. Então no dia anterior você vai anotar tudo o que você pretende fazer no dia seguinte. E ali eu coloquei alguns exemplos como na parte da manhã ir passear com o cachorro, ir para a academia. E como uma outra opção você pode colocar o horário que você pretende fazer tal coisa. Agora vamos organizar os compromissos. Já colei o título ali no topo da página e logo abaixo um mini calendário do mês de setembro, que é o mês que nós estamos. Lembrando que o link para download está disponível nos comentários. Bom, ali do lado do calendário eu vou fazer um espaço para anotar os compromissos mais importantes. E é basicamente isso, gente. Para anotar os seus compromissos do mês você vai marcar ali no calendário com uma caneta o dia que você tem o compromisso. E logo abaixo desse calendário você anota a data e descreve o seu compromisso. E é basicamente isso. Super fácil e mais organizado. A próxima dica é anotar tudo o que você precisa fazer e não pode esquecer de jeito nenhum. Então eu vou dar dois exemplos aqui de como que você pode fazer isso. Você pode tanto fazer só os quadradinhos de check na folha inteira ou organizar por mês. Então eu escrevi ali embaixo outubro e novembro, um do lado do outro. Mas se você não tiver uma data ou um tempo específico, não precisa colocar o nome dos meses e anotar apenas tudo o que você precisa para não esquecer. E aí, qual dessas duas opções você prefere? Colocando o nome do mês ou sem o mês? Agora, esse vale tanto para tarefas escolares como tarefas da faculdade, tá bom? Tem os dois no arquivo para você imprimir. Então a forma mais fácil de você organizar é você escrever o nome das matérias que você tem na escola ou na faculdade. Para cada matéria você vai fazer os checks. E aí, como por exemplo, eu coloquei as matérias de português, matemática, geografia. E para cada um eu fiz cinco checks. Claro que cada caso é diferente, então você deixa o tanto de espaço que você acha que precisa para cada matéria. Então, basicamente, você escreve primeiro a data e a tarefa logo na frente. E agora vamos fazer os desejos de compras, que nada mais é a sua listinha de desejos. Eu acho super legal fazer essa lista, porque isso nos dá uma motivação para alcançar o que a gente deseja conquistar. Então eu colei o título ali em cima e para cada linha eu desenhei uma estrelinha. Agora é só anotar tudo o que você deseja. E para ficar ainda mais legal, mais bonitinho, você pode imprimir ou desenhar as coisas da sua lista. Olha só como fica super fofo. Bom, agora eu tenho aqui um calendário de 2025 que eu mesma fiz. Eu vou deixar disponível para vocês. E eu vou mostrar um pouquinho como que a gente pode usar esse calendário, tá? Então aqui é a capa do calendário. Daí aqui a gente tem uma folha toda com os 12 meses, para a gente conseguir enxergar melhor todos os meses e tal. E aí essa folha você pode colar na contracapa do seu caderno. E ela não precisa ser grande desse jeito, tá? Lá na configuração da impressão você consegue diminuir o tamanho para poder caber no tamanho do caderno que você está usando. Aqui na terceira folha temos 12 mini calendários para você usar também para se organizar. Isso daqui, gente, cada um usa do jeito que achar melhor, tá? Eu vou mostrar para vocês usando esses mini calendáriozinhos, tá bom? Assim que eu terminar de mostrar aqui o calendário. E aqui começa o planner de cada mês. Então temos aqui janeiro. E aí tem um espacinho para você fazer as suas anotações, né? De tudo que você precisa fazer nesse mês. E assim por diante. Olha só, tá muito fofo esse calendário. Aqui, ó, fevereiro, março. E cada mês tem essa parte aqui escrito notas. Então, ou às vezes vai estar aqui em cima, ou às vezes vai estar aqui embaixo. Dependendo, tá? Do mês, ó. Aí tem aqui também, ó, abril. Maio. Essa daqui já está na parte de cima. Junho. Julho. Tá muito fofo, gente. Agosto. Setembro. Outubro. Novembro. E dezembro. Então, no total desse arquivo aqui são 15 páginas. E agora eu vou mostrar para vocês, então, a gente usando essa folha aqui. Então, olha só, gente. Esse daqui é o tamanho original. E esse é o tamanho menor que eu fiz. Para a gente poder colar neste caderno aqui que eu estou usando. Então, é super simples. É só a gente recortar aqui bem bonitinho. E aí, eu venho aqui na minha contra capa. E vou colar o meu calendário aqui já para ficar certinho. Toda vez que eu precisar dar uma olhada, ele já está aqui. E agora eu vou mostrar aqui para vocês a gente usando esses mini calendáriozinhos. Vou começar recortando tudo. E como já tem a linha aqui, ó. Fica super fácil da gente seguir e cortar bem certinho. Não errar. Prontinho. Os mini calendários já estão todos recortados. E agora a gente vai pegar aqui, ó. Um caderno. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar seis meses. Pronto. Então, ficou assim, ó. Em duas páginas de janeiro a junho. E na outra página, de julho a dezembro. Então, prontinho. Terminei aqui de fazer a divisão de todos os meses. Aqui tem uma borradinha, porque a caneta estava soltando muita tinta. Mas na outra página também ficou assim, ó. E aí, gente. Isso daqui é muito bom, porque você consegue se organizar e já ter uma visão total do seu ano, de como que vai ser. Então, cada espaço desse é pra você já ir anotando tudo o que você precisa fazer em cada mês. Claro que no começo você não vai ter muita noção do que vai acontecer no seu ano todo, né? Mas já ir anotando datas de aniversários, festas, comemorações. E aí você vai preenchendo durante o ano. E é muito legal isso daqui, gente. Então é isso, gente. Eu vou deixar o link desse calendário maravilhoso, que com certeza eu já vou começar a usar no meu ano. E o vídeo de hoje foi esse. Deixa aqui nos comentários o que você achou. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!